É, eu acho que o nosso pilar principal do empresariado aqui é o Daniel, né? O Daniel, ele tem esse feeling pra coisa do como fazer, como fazer acontecer e de uma maneira muito técnica, muito de excelência. Eu acho que o Daniel é o nosso, do nosso tripé, o Daniel é esse. Você é o técnico e eu tô aqui só pra falar mesmo, viu gente? Sou essa pessoa, vocês vão ver eu falando bastante, mas aqui, nós temos aqui, os dois tripé, eu tô aqui só pra falar. É, com certeza a união faz a força, né? E se não tiver união, não chega a lugar nenhum, né? E é difícil alguém sozinho fazer alguma coisa. Então tem que ter parceria, tem que ter confiança um no outro pra coisa andar, né? Então eu acredito que tem tudo pra dar certo, né? Acho que na eleição a gente teve muito isso também, né, Juvan? As pessoas se aproximavam da gente. Vou falar da juventude mesmo, que é a turma que mais consome esse material nosso, né? Eles nos procuravam querendo ter voz. E eu acho que esse é um dos papéis da DLG. É dar voz, aquelas pessoas que se identificam nesse mercado, né? Tem inúmeros tipos de conteúdos a serem produzidos, sejam eles acadêmicos, sejam eles de redes sociais. Então a minha vontade aqui mesmo é dar voz àqueles que nos procuraram e que entendem que tem esse... Que pode ser despertado isso neles, mas de uma maneira séria, de uma maneira profissional. Pra que não seja colocado no mercado de qualquer jeito, por qualquer pessoa e seja mal utilizado a imagem dessa pessoa. Que pode ser despertado no mercado de qualquer jeito, né?